Fala galera, estamos aqui para mais um episódio da Batalha dos Lendários e dessa vez a pedidos de vocês nós temos o Carnotauro Touro para representar todos os Carnotauros, inclusive ele mesmo que apareceu em Acampamento Jurássico para batalhar aqui e tentar ser o dinossauro lendário desse episódio caso você não tenha visto, a gente teve um episódio anterior você pode pausar esse aqui e assistir aquele e depois voltar para cá, não tem problema e aqui nós temos até o nosso ambiente, a nossa arena já modificada, preparada para a nova batalha que irá se iniciar, quem será o vencedor? Deixe aí nos comentários e qual outro dinossauro icônico da franquia Jurassic Park e Jurassic World deve aparecer aqui, então é só comentar aí que pode aparecer em outros episódios temos já Scorpius, temos o Indoraptor, temos a Indominus, o Terry, temos aqui o Tiranossauro Hexbuck o Spinosauro e temos desse outro lado o Giganoto e agora claro o Carnotauro Touro representando aí todos os Carnotauros, inclusive ele mesmo como eu já falei então vamos lá, sem mais enrolação, bora para a batalha! Competidores liberados e agora partiu para as batalhas já temos aqui Indoraptor vs Indominus eita nossa, deu um salto ali, deixou com 77 já começou na loucuragem, na agressividade mordeu ali, 78%, 77 ainda a Indominus que é uma competidora muito forte ela consegue regenerar rapidamente e também tem bastante vida deu ali um ataque certeiro, 57% e 53% e saiu ali, ficou correndo ali em Indominus desse outro lado já temos Giganotossauro vs Spinosauro ao qual o Gigan já tá com 21% de vida e tá com dente danificado e aqui 80% e opa! Teresinossauro vs Scorpius Hex 71% e rapaz, será que a Scorpius vai se dar mal? 83% e o problema é que a Scorpius pode envenenar os competidores isso deixa a disputa mais perigosa para quem for enfrentar a Scorpius e 42%? 83%? acho difícil agora o Teresinossauro conseguir sobreviver porque ele já tá com a saúde baixa e ainda tá envenenado e geralmente dura, é, eu ia dizer uns 5 minutos e agora faltam 4 minutos e ele tem 40% é, coitado aqui desse outro lado nós temos o Giganotossauro com 36% mas está com o dente danificado pelo menos tá recuperando aqui a sua vida então logo logo já estará apto para batalhar novamente e o Carnotauro já foi pra cima do Spino ih, rapaz! ambos gritaram aqui um para o outro 99% o Spinosauro conseguiu recuperar mas não quis batalhar com o Carnotauro que apenas saiu ali pro lado e aqui a batalha tá frenética, hein a Indominus quer porque quer eliminar o Indoraptor mas 79% e 83% tá todo mundo gritando um pro outro, velho ninguém tá lutando mais olha isso ih, rapaz, falando em luta temos aqui então Carnotauro vs Spinosauro que já tá machucado marcas de batalha deu ali uma mordida, 62% Carnotauro pode dar uma cabeçada e vazar pode acontecer isso ih, rapaz! tá tendo batalha aqui em Dominus vs Indoraptor eita, parece que a nossa híbrida já quer eliminar aqui o Indoraptor rapidamente tirar do confronto 65% e 68% desse outro lado aqui vamos ver o touro tá com 24% e foi eliminado pelo Spinosauro já era 90% ficou e desse outro lado aqui a Indominus é, a Indominus tomou ali um sacode do Indoraptor e vazou o Teresinosauro o Teresinosauro acabou de cair infelizmente ele não aguentou devido ao envenenamento e agora a Scorpius aqui está encarando o Tiranossauro Rex e teremos aqui um confronto sinistro o Indoraptor passou ali atrás e não, cara, sério só ficam se ameaçando e o Spinosauro tá aqui tomando água e já tá recuperado opa, opa, opa o Spinosauro chamou a Scorpius eita 58% ih, rapaz vai dar rabada? vai agora o Spinosauro tá envenenado tem grande probabilidade dele não conseguir vencer vai depender aqui do ataque aqui do outro lado o Indoraptor tá lutando contra o Giga que tava ferido então provavelmente ele não vai sobreviver mais uma rabada aqui caiu já era Giganotossauro eliminado e aqui colocou pra correr deixando com 18% tá recuperando e aqui o Spinosauro tá com 79% mas ele irá baixar porque tem 5 minutos ainda de envenenamento e tá muito bolado porque ele tá gritando direto pros corpos e olha só quem veio aqui enfrentar a Indominus o Tiranossauro Rex já deu a mordida deixando com 59% uma mordida muito poderosa brigaram aqui ainda tá com 59% 90% 79% e 18% caraca a Indominus tá tomando um sacode fenomenal 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 e ali o Spinosauro correndo atrás da Scorpius ai ai o Spinosauro tá muito bolado velho tá muito bolado o Indoraptor acabou de se aproximar do Spinosauro e derrubou o Spinosauro eliminado caraca velho pra quem não sabe lembrando que caso você não tenha visto o primeiro vídeo eu vou dar um spoiler aqui do vencedor o Spinosauro chegou no final do episódio anterior inclusive venceu e agora ele foi derrotado antes de chegar próximo ao final porque nós temos ainda aqui a Indominus temos o Tiranossauro o Indoraptor e o Scorpius Tiranossauro versus Scorpius e o Tiranossauro conseguiu ele morder e eliminou sem tomar um galera sem tomar uma mordida eliminou a Scorpius claro né aproveitou ali que a Scorpius tinha lutado contra o Spinosauro foi lá e atacou diretamente a Scorpius ferida chegou aqui o Indoraptor pra se alimentar e caraca eu já ia falar o Bucky foi e chamou e tá com saúde baixa já era Indominus se foi galera agora ficou Tiranossauro versus Indoraptor no final porque Indominus tá com saúde baixa vai ficar perdendo vida aqui até ser completamente eliminada tá braba 27 é de fato baixou ali e vai cair galera chegou e já era eu acho que o Indoraptor foi muito bem porque ele já eliminou vários ó caiu já inclusive é Indominus que caiu agora próximo a batalha final agora os dois competidores estão descansando aguardando aqui para ver quem será o supremo o líder o lendário deste episódio vamos ver galera olha só o Indoraptor já tá aqui com 100% e aqui do outro lado tá com 94 95% Tiranossauro Rex Bucky quem será o vencedor e o Indoraptor chamou aqui o Tiranossauro Rex para o fight e eu acho que eles vão se enfrentar pelo menos gritaram ali um para o outro já pra dar aquela intimidada eles estão aqui já fechados então não tem saída galera é a batalha e pronto ó tudo certinho galera quem será que irá vencer deu ali um salto 70 é não é um ataque muito poderoso mas pode ser efetivo a longo prazo de repente pode deixar o Tiranossauro com a saúde baixa aí GG Tiranossauro Rex se aproximando desistiu e isso pode custar muito caro para o Tiranossauro ele ficou com a garra quebrada nossa já que está com a garra já era galera eu acho que o Indoraptor venceu e será que o Tiranossauro vai conseguir vencer mesmo com a garra quebrada e com 75% de vida temos uma reviravolta agora o Indoraptor está faminto e está com 85% de vida e aqui o Tiranossauro está com 95% agora menos na verdade 73% mas pode atacar aqui o Indoraptor de repente vamos ver caraca o Indoraptor tomou 66% o Indoraptor ficou faminto galera e aí como ele está faminto ele está perdendo vida e o Tiranossauro não está faminto ele já conseguiu se alimentar dos oponentes assim como o Indoraptor antes mas ele acabou ficando faminto primeiro 65% o Tiranossauro está loucão agora correndo para tudo quanto é lado está feliz já está vendo ali que tem a possibilidade de vitória vamos ver está com fome também agora ficou com fome quase no mesmo momento que o Indoraptor mas é que o Indoraptor está faminto e agora o Rex dando seu ataque de oportunidade aproveitando que ele está com 77% e o Indoraptor com 53% talvez talvez eles vão entrar aqui na batalha final de fato saúde baixa do Indoraptor 48% já era enquanto o Tiranossauro está com 72% agora qualquer tipo de batalha o Indoraptor já será eliminado vamos ver entraram no fight e rapaz é agora galera é agora e vai eliminar 25% 71% e vai acabar a batalha e quem diria o Tiranossauro Rex é o vencedor conseguiu destruir o Indoraptor deu ali o ataque mas não é o suficiente a couraça do Tiranossauro é muito potente e o Indoraptor agora cairá bom pessoal a gente vai ficando por aqui então foi uma épica luta uma de fato batalha lendária e eu espero que vocês tenham gostado então não se esqueça aí de comentar os próximos dinossauros icônicos qual dinossauro você quer e do porquê você acha que ele deve aparecer aqui na batalha lendária deixa aí nos comentários que com certeza irá aparecer e caiu ali o Indoraptor nossa que épico galera que reviravolta a gente achou aqui eu pelo menos que o Tiranossauro iria ser derrotado mas acabou conseguindo se sobressair já que a gente teve ali a presença da fome em relação ao Indoraptor então ele acabou não conseguindo vencer mas chegou no final e muito perto de ganhar e é isso então valeu até mais e tchau fui Música 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 Música